Bom, tendo quórum regimental, nós vamos dar início ao nosso trabalho. Quero aqui cumprimentar o deputado vice-presidente Sargento Lima, também cumprimentar aqui em tela o deputado Márcio Machado. Temos aqui conosco o deputado Nazareno, deputado Júlio Garcia. Então, mais algum deputado? Deputado, deputada Paulinha, enfim, a todos aqui presentes, o nosso bom dia. Então, quero, nesse momento, dar início, sobre a proteção de Deus, aberta a quinta reunião ordinária da Comissão de Trabalho e Administração e Serviço Público na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Quero, nesse momento, justificar a ausência do deputado Jair Mioto, que encontra-se em roteiro no interior do Estado e nos comunicou da sua impossibilidade de participar. Também quero, aqui, nesse momento, saudar de forma especial o deputado Júlio Garcia e desejá-lo boas-vindas, fazendo com que realmente a gente consiga construir um bom trabalho junto com a sua participação. Deputado Júlio, bom dia. Deputado Moacir Sopelso, nosso bom dia. Bom dia, Júlio. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem-vindo. Dando início à pauta, né, eu coloco em discussão a ata da reunião anterior, já enviada aos respectivos gabinetes e não havendo, então, nesse momento, coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Aprovado. Em atenção à ordem do dia, passamos à apreciação, primeiramente, de um requerimento de autoria da deputada Luciane Carminati, que solicita a realização de uma audiência pública para promover o debate sobre o tema da PEC nº 32, barra 2020, que altera os dispositivos sobre servidores, empregados, públicos e organizações administrativas que está tramitando no Congresso Nacional. Em discussão, então, o requerimento de autoria da deputada Luciane Carminati. Não querendo discutir, coloco em votação. Quem for favorável permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Seguindo a nossa pauta, o primeiro para apresentação de projeto é o deputado Fabiano da Luz, verifico aqui que não se encontra. Então, dando sequência, nós vamos abrir a palavra, nesse momento, para explanar o projeto deputado Moacir Sopelsa, que tem o projeto de nº 0482.9 de 2019, da autoria da deputada Luciane Carminati. Com a palavra, deputado Moacir Sopelsa. Bom dia, presidente, deputado, deputado Weber. Bom dia, senhores deputados, senhora deputada. Também tenho gratidão e alegria de poder ver, de novo na comissão, nosso ex-presidente da Assembleia, Júlio Garcia. Bom dia, seja bem-vindo, meu amigo. É um prazer ver, de novo, Vossa Excelência junto conosco. Obrigado, prazer é meu deitar. Eu tenho aqui o projeto de lei de nº 0482.9 de 2019, que institui o Programa Jovem Agricultor, no Estado de Santa Catarina. A autora é a deputada Luciane Carminati. A matéria foi aprovada na Comissão de Justiça e na Comissão de Finanças. O projeto é oriundo do Programa Parlamento Jovem, por meio dos alunos da Escola Irmã Maria Felicitas, de Canoinhas, visa incentivar a jovem agricultora a permanecer no campo e investir na agricultura, afastando o êxodo rural, procurando garantir a estrutura social, cultural e familiar do setor. A agricultura tem papel fundamental no crescimento econômico do Estado. A proposta visa implantar nos moldes do Pronaf Jovem o fortalecimento da agricultura familiar, assegurando o agronegócio, garantindo o aumento da produtividade e renda aos agricultores. Eu, na Comissão de Trabalho, estou votando com o meu voto com parecer favorável ao projeto de lei, nº 0482.9 de 2019, e faço aqui um elogio à deputada Luciana Carminati. Realmente é um projeto que vem dar a oportunidade para o nosso jovem agricultor ter melhor vontade, mais incentivo para permanecer na agricultura. Enquanto em muitos países, e o Brasil não está sendo diferente, a agricultura começa a envelhecer. As pessoas jovens preferem outro caminho, onde há menos fadiga nos trabalhos, as pessoas se sentem melhores, e muitas vezes também por falta de renda. Então, eu acho que esse programa vem ao encontro daquilo que todos nós queremos que a agricultura se renove, e os jovens também têm um amor por isso. Parabéns à deputada Luciane, eu voto por parecer favorável, peço aos colegas também o voto favorável ao projeto. Era isso, senhor presidente. Muito bem, coloco em discussão. Quero fazer só um breve comentário da importância desse projeto. Quando estive à frente do Executivo Municipal da minha cidade, nós implantamos alguns programas de apoio ao agricultor. Um deles é o serviço porteira dentro, aquela coisa toda, mas também nós fizemos um saneamento 100% na área rural, e também fizemos o programa do tapete preto, levando a pavimentação para o produtor rural. E quero dizer que isso é tão importante, porque faz a sucessão do homem do campo, da condição do filho ir estudar e buscar uma faculdade, quando vai com a sua moto, mesmo com neblina, com aquela poeira toda, chegando lá para pegar um ônibus para ir para uma faculdade, não tem mais condições. Está abarrotado de poeira, de pantano, já praticamente com a umidade, principalmente no inverno, e a poeira, que muitas vezes tem de maneira muito intensa nesses trechos. E isso faz com que o filho do agricultor possa, com mais facilidade, buscar a faculdade e, depois de formado, ficar lá com seus pais. Fazer a sucessão da propriedade, cuidando da família e buscando mais renda e qualidade de vida. Então, isso é muito importante, esses investimentos na área do campo, porque tão logo eu tenho dito, aonde não se coloca uma semente na terra, jamais terá um escritório, porque não tem lugar, não nasce escritório se não tiver produção. Então, é muito importante um projeto do NAIP, que apresenta a deputada, e eu também me declaro favorável, é claro. Então, não querendo mais discutir, eu coloco em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Temos aqui, com dificuldade, deputada Paulinha já se encontra? Não temos ainda a presença da deputada Paulinha, que está tentando se conectar ao nosso grupo, a esta sala de reunião. Então, fica um pouco prejudicado. A tecnologia chegou, mas ainda existem algumas falhas, em alguns pontos, realmente, muitas vezes, a gente é surpreendido, por falta de sinal, ou por sinal muito fraco de internet. Mas, enfim, não estamos mais na época do telefone de gancho, já evoluímos bastante. Mas, como não temos a presença da deputada Paulinha, ela que tinha a maior pauta aqui, para explanação, temos também deputado Fabiano da Luz, com o projeto Também Não Se Encontra, deputado Sargento Lima, tem me feito uma provocação aqui, o senhor tem algo, o deputado Sargento Lima, está nos colocando que tem um extra pauta. Então, eu consulto os companheiros da possibilidade do extra pauta. Temos o deputado Márcio Machado também com extra pauta. É isso, deputado Márcio? Então, temos dois projetos extra pauta. Consulto ao nosso grupo aqui, aos companheiros, se concordam nós procedermos desta maneira, com extra pauta. Não, querendo... Na minha parte, de acordo, deputado. Muito bem, obrigado, deputado. Também de acordo. Também de acordo. Deputado Nazareno. De acordo também, presidente. Muito bem, então, havendo concordância unânime aqui dos presentes, vamos, então, colocar em extra pauta. e eu convido aqui o deputado Sargento Lima para fazer a apresentação. Muito bom. Muito bom dia. Sonta. Está, né? Muito bom dia, presidente e deputado. Todos estão ouvindo? Estão, estão, estão. Presidente... Vamos conduzir, deputado. Bom, Leiveber, tenho aqui minhas mãos aqui o relatório e voto do projeto 153.6-2021, da de lavra do eminente deputado Jerry Comper, que denomina o Sargento Silvio Roling Lengen, o nome da terceira companhia da sétima RPM, terceiro BPM, da Polícia Militar de Itaió, de Santa Catarina, no município de Itaió. Vou direto ao voto da análise da matéria no âmbito desta Comissão de Administração e Serviço Público, de acordo com as exposições contigas no artigo 80, na medida em que busca omenejar o Sargento Silvio Roling, reconhecendo os relevantes serviços prestados pelo ilustre policial militar no Estado de Santa Catarina. Ante o exposto no artigo 80, 144, terceiro do Regimento Interno, o meu voto é pela aprovação do projeto de lei com emenda substitutiva global na página 5. E eu só faço questão de ler a emenda substitutiva global para correção, tá? Trata só de um ajuste legislativo mesmo, que denomina-se o Sargento Silvio Roling Langen, o edifício da sede da terceira companhia do 13º Batalhão de Polícia Militar sediado no município de Itaió. E não como foi feito originalmente lá, que denomina o Sargento Roling, da sétima RPM do 13º BPM, e do 3º CIE de Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. É só por uma correção ali, legislativa mesmo ali do projeto. É pela aprovação. Muito bem, muito bem. Então, coloco em discussão o relatório do deputado Sargento Lima. Não querendo discutir, coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Muito bem. O Sargento Lima finalizou. Passo a palavra, nesse momento, ao deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Vou relatar, então, aqui o projeto 56.6 de 2021, da Lavra de Vossa Excelência, deputado Voneir Weber, no qual dispõe sobre os procedimentos para aumentar a transparência ao cidadão no momento da administração da vacina contra a COVID no âmbito de Santa Catarina. Então, ele passou pelas comissões, da análise dos autos no âmbito dessa comissão, com enfoque nas disposições contidas no artigo 80 e 144, inciso 3º, ambos do regimento interno, constato que a proposta em apreciação atende o interesse público, desde que o objetivo é dar absoluta visibilidade aos temas relativos à imunização contra a doença causada pelo novo coronavírus. Condição para que haja processo de vacinação efetivo, aumentando o controle do processo vacinatório e evitando possíveis fraudes. Nesse sentido, corroboro o expresso pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado, sinalizando a importância da presente proposição para a transparência nas ações de vacinação contra a COVID, no sentido de apresentar usuários imunobiológicos que estão sendo administrados. Então, na realidade, o que acontece? Esse projeto, quando for vacinado, o cidadão, mostre para ele a vacina, onde que ele retirou. O que acontece? Muitas pessoas vão ser vacinadas e nem sabem que estão sendo vacinadas. Pode ser vacinado por qualquer outro tipo de substância. Então, de fato, parabéns, deputado Volney Weber, a vossa excelência, a sua assessoria também, e o meu voto é pela aprovação do projeto. Muito bem, em discussão. Não querendo discutir, coloco em votação. Os que concordem e permaneçam como estão, caso os contratos se manifestem. Aprovado por unanimidade. Quero aproveitar aqui, deputado Márcio, agradecer pelo seu relatório, uma vez de que as diligências voltaram de todas as entidades de forma favorável. E esse projeto vem de encontro, fazendo um breve comentário, vem de encontro aos equívocos que nós estamos assistindo de forma quase que direta, na imprensa, nas redes sociais, muitas vezes daqueles que não fazem o trabalho correto como deveriam fazer. Quando dizem assim, ah, alguém pegou o Covid já com duas doses de vacina. Mas muitas vezes fica aquela pergunta, né? Lógico que não tem uma eficiência de 100%, nós temos que manter os nossos cuidados continuados, mas fica a pergunta, será que aplicaram a vacina mesmo? Eu tenho uma dúvida se o meu pai e minha mãe, nesse momento, estão imunizados. Eles que já têm os seus 80 anos. Porque a gente vê cada barbaridade, outro dia, lá em município de Araranguá, aparece um vídeo onde não aconteceu a vacina. É perceptível ali nas imagens. Então, a gente tem pessoas boas e não tão boas em todos os segmentos, em todas as áreas, né? Hoje de manhã mesmo, eu acabei fazendo, dando uma entrevista, e eu criei uma analogia, quando eu fui provocado na época, quando eu estava prefeito Sargento Lima, no município de São Ludo do Gero, onde fizemos uma administração, podemos dizer, que exemplar. E naquele momento, quando eu vou participar numa emissora de rádio, de uma entrevista, logo o entrevistador me pergunta o seguinte, mas como você vai participar agora, renunciar a um mandato de prefeito no município, de uma administração exemplar, e se envolver nesse meio político de corrupção, sendo candidato a deputado estadual? E eu tive que fazer a pergunta e dizer para ele o seguinte, meus companheiros, como assim? O que o senhor quer dizer com isso? Porque tão logo eu vou responder da seguinte forma, eu perguntei para ele se ele conhecia a ave, o pássaro, garça, e aí ele ficou parado, olhando para mim, e eu tive que responder para ele, você conhece a garça? Perguntei mais uma vez, ele disse, é, conheço. Perguntei para ele que cor que é essa ave? Ele não respondeu, eu disse para ele que era branca. E ao mesmo tempo, após responder para ele que era branca, eu perguntei para ele se ele já viu alguma garça suja. E aí ele disse que não. É, e eu também não vi. E você, sargento Lima, vocês, companheiros, deputados, também não vão ver. Não viram e não vão ver. E olha onde é que a garça vive. É no brejo. Ela vive no banhado. Então a facilidade de ela poder estar suja, ou se sujar, é bastante grande. É só dobrar aquelas grandes pernas e cair na lama. Então eu quero dizer com isso o quê? Porque em todos os segmentos, em todas as nossas áreas de trabalho, nós vivemos no nosso habitat que vamos dizer que é o mesmo habitat da garça, que é o brejo. É a lama, é onde nós pisamos. Agora pergunto, precisamos nos sujar? Então suja quem quiser. E para você não ser bom ou entender que é só político ou que é corrupto, é só você não pagar o seu cheque predatado, não honrar seus compromissos e assim por diante. Então logo você também está no mesmo meio. Então nós vivemos hoje um momento de muita insegurança nesta hora da vacinação, porque percebemos que também dentro de, como eu digo, em todos os segmentos tem o bom e o menos bom. Nesse segmento da vacinação, a gente não está aqui só dizendo que pode ter, é que tem, porque já tem relatos e tem processos e tem provas e que tem alguns que não fazem realmente como deveria fazer. Então é por isso desse projeto, deputado Márcio, muito obrigado pelo relato e a todos os nossos companheiros deputados que aqui já aprovaram por unanimidade. Nós precisamos de transparência, nós precisamos de cobrança, nós precisamos de fiscalização e esse projeto faz com que o cidadão mostre o número do lote, a seringa vazia, tenha realmente compromisso e responsabilidade com aqueles que buscam a esperança através da vacina e que eles façam de maneira correta. Então enfim, finalizo a minha fala aqui parabenizando e agradecendo por esse momento tão importante que é a aprovação desse projeto. inclusive o encaminhamento, dando a oportunidade de ele seguir sendo discutido aqui nesta casa. Então, dito isso, eu venho aqui desta forma agora com a não presença ainda da deputada Paulinha, que não conseguiu então entrar e com respeito aos demais companheiros, vamos finalizando o nosso trabalho. Muito bem, Sargento Lima, uma palavra. Presidente, eu gostaria de aproveitar a oportunidade também e pedir essa presidência e convidar os nossos colegas deputados dessa comissão aqui se houvesse a possibilidade da assessoria dessa comissão nos ajudar também nisso, fazer uma indicação da comissão de trabalho ao executivo que fosse suspendidos os trabalhos de home office do servidor público no estado de Santa Catarina. Aqueles que não possuem comorbidade, aqueles que ainda estão fazendo esse tipo de trabalho ainda em casa, ainda em decorrência do Covid-19, e aqueles que têm a idade superior ali, mas apesar de que todos que têm acima de 60 anos já foram vacinados. isso já é uma realidade no nosso estado. E aquele que não possui comorbidade, idem. Se a gente pudesse dar para dessa comissão e a gente pudesse fazer uma indicação, como eu disse, para o executivo, se pudesse ser assinado para os nossos colegas juntamente, os membros dessa comissão, para a suspensão dessa modalidade de trabalho, home office, porque o Corona Férias já foi esticado essa corda até onde podia, está atrapalhando o nosso trabalho aí. Efetivamente, está sendo muito difícil a gente contemplar. Nós tivemos uma situação da Celesc ultimamente ali, o pessoal estava trabalhando em home office. A realidade é essa. Então, se a gente pudesse fazer essa indicação e pedir essa permissão à Vossa Excelência que é o presidente dessa comissão, se a gente pudesse fazer uma indicação conjunta desses membros aqui, o sujeito que tem comorbidade, tudo bem, ok, vacinados já foram, quem tinha idade superior àquela que era estabelecida ali para poder fazer esse tipo de trabalho em casa. mas quem não tem, tem que trabalhar. Eu não sei se todo mundo não percebeu ainda, mas Santa Catarina inteira já está trabalhando, nós estamos aqui, não existe uma justificativa para isso. Então, eu gostaria de fazer esse pedido à presidência. muito bem, deputado Sargento Lima, acho que uma importante reivindicação que você vem trazendo a essa casa e dizer que o nosso trabalho hoje está bastante prejudicado devido a esta modalidade dentro do serviço público de forma geral. E eu tenho dito outro dia, nunca vi tanta gente querer ficar de idade agora nesse momento e também pedir para ser doente, porque vamos falar bem a verdade, temos os problemas? Temos. Agora, eu já vi muita gente procurando médico para achar problema agora, achar problema para dizer assim, eu tenho um problema e eu quero a vacina. Então, é lamentável isso, no meio da nossa sociedade, nós enfrentarmos esse tipo de provocação, e eu digo que isso é uma provocação, é uma provocação ao cidadão, às pessoas de bem, e tão logo a gente está com os nossos trabalhos muito prejudicados, o cidadão catarinense, inclusive, também está com o seu trabalho bastante prejudicado, porque muitos não abrem a oportunidade e o diálogo e muitos não têm condições e não têm facilidade de forma home-off fazer a sua defesa, levar os seus problemas e os seus anseios àqueles que nos representam lá diante do serviço público. Então, eu acho que é uma felicidade bastante grande sua de fazer essa provocação, e eu coloco aqui, então, em discussão esse pedido do deputado, sargento Lima, de fazermos uma indicação eliminando o serviço home-off para aqueles que já estão vacinados no serviço público e que voltem realmente à sua atividade uma vez que todos já estão trabalhando. em discussão. Não quero discutir em votação, quem concorda permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade, então, o pedido do deputado sargento Lima, então, se confeccione essa indicação e se colete as assinaturas nos gabinetes, enfim, dos nossos companheiros desta comissão, e digo mais, e por que não coletar, de repente, dos outros deputados também, eu acho que fica muito aberto nesse sentido, porque eu acho que é a vontade de todos nessa casa, se não de todos, mas da grande maioria. É, são casando, etrã, celeste, assim por diante e tal, os problemas existem, um ciclone, mais uma vez, cai lá sobre o nosso planalto serrano, e muitas vezes nós temos dificuldade aí de conversar, de buscar celeridade nos atendimentos do serviço público. Então, muito bem, parabéns, aprovado, então, que se façam os encaminhamentos através desta comissão aqui, dos integrantes, aliás, da equipe, né, da assessoria técnica aqui, que se façam os encaminhamentos e se colete essas assinaturas. Do mais, então, é, deixo a palavra livre no primeiro momento, se alguém queira fazer as suas colocações ainda, caso contrário, então, vamos encerrando, né, não havendo mais assuntos a tratar, eu declaro aqui encerrada a presente reunião, mas desejo a todos muito sucesso, muita paz, muita saúde, cada um nas suas atividades e também para nós aqui, parlamentares, na nossa frente de trabalho. Meu grande abraço, um bom dia a todos.